E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garage em 2.0 e no vídeo de hoje eu vim mostrar essa betona aqui ó Nissan Frontier SL versão mais cara da caminhonete 2015 Na verdade esse modelo aqui é 2013-14, mas ela vai até 2015 Topo de linha Os diferenciais de quando ela lançou, que esse foi o facelift da Frontier Foram os para-choques novos, rodas Então essas rodas são de 18 polegadas diamantadas, muito bonitas Mostrar um pouco da lateral Nós temos aqui retrovisores cromados, elétricos mas sem rebatimento Rack de teto, eu gosto bastante desse rack de teto, acho muito bonito Estribo lateral, você tem ali também um friso da cor do veículo na porta 4x4 off-road, um adesivo aqui Na traseira nós temos para-choque cromado, sem sensores de estacionamento SL, significa que é a versão topo de linha Essa caminhonete vem equipada com bloco 2.5 turbo diesel de até 190 cavalos A transmissão é automática de 5 marchas É a famosa caminhonete da propaganda pôneis malditos Da Nissan, uma merchan que deu muito certo, ela vendia muito na época Mostrando agora a frente da picape para vocês Nós temos aqui Uma belíssima grade cromada Faróis A loja nos normais de parábola única Aqui nós temos faróis de neblina com uma moldura cromada Apliquei em cinza aqui abaixo A antena ali, que era típico das caminhonetes dos anos 2000 Esqueci de pegar a chave, eu vou pegar aqui dentro Essa é a chave da Nissan Frontier, pessoal Ela é presencial quanto com as funções de travamento A abertura do veículo Você deixando ela no bolso, basta você apertar aqui Que ela destranca o tranco Mostrando o interior para vocês Plástico duro por todos os lados Normal, aqui você tem uma pica em borracha Simulando um acabamento macio É macio, mas é borracha Um porta-copos, garrafas Nós temos aqui Dois apoios de cabeça Cintos de três pontos Para os ocupantes laterais Os do centro tem cintos abdominais E não tem apoio de cabeça Nós temos porta-revistas A luz Fica aqui no fundo, bem diferente Interessante Vou mostrar Engraçado que a porta dela é bem quadradinha Você vê, ela abre No ângulo reto, quase Aqui, galera Você já tem um acabamento um pouco melhor Com o couro aqui Mesmo couro dos bancos Aqui é aquele acabamento emborrachado Plástico duro Vidros elétricos Travas elétricas Aqui você tem o puxador da maçaneta cromado Porta-garrafas Nós temos controle de estabilidade Uma coisa bem bacana Ajuste de altura dos faróis Aqui à direita Os retrovisores elétricos E aqui você abre o tanque De combustível Bancos revestidos em couro Com ajustes de altura Mostrar um pouco do painel dela Bom pessoal, como essa caminhonete tem chave presencial Mas não é por causa disso que ela liga no botão Você tem aqui um sistema que era comum no Nissan 2011, 2012 até 2013 O Sentra também vinha com isso Que é esse sistema aqui Ele simula uma chave que já tem aqui Então você... Peraí que o volante está travado Então você virou aqui Ele acende o painel E para dar partida Basta Girar Nissan Frontier SL em funcionamento É pessoal Outra coisa que mudou no facelift da Frontier Foi esse painel aqui central Que agora você No modelo 2013, 14, 15 SL Você passava a ter ar-condicionado digital De duas zonas E aqui acima Uma espécie de um rádio com tela colorida Ele vem aí com câmera de ré Não dá para ver na filmagem Porque é uma tela de LED Nós temos sistema de som completo Sem Bluetooth Então não é lá tão completo O ar digital que eu falei para vocês Aqui no caso fica localizado o seletor de tração Quando você deixa lá no 2WD Tração traseira 4H Tração nas 4 rodas E aqui a reduzida Bom galera Aqui nós temos dois porta-copos Um cinzeiro A transmissão automática De 5 marchas Aqui você tem um porta-objetos Mais um aqui Debaixo do apoio de braço Nós não temos nada O porta-luva da caminhonete Bem acanhadinho Você tem mais um aqui para cima Nenhum dos dois tem luz ou refrigeração Retrovisor fotocrômico Aqui nós temos um porta-óculos Para-sol com luz Nos dois para-sóis Outra novidade que veio Nessa Frontier Na época do facelift Foi o volante do Sentra Que era vendido até 2012 Então é um volante revestido em couro multifuncional Você tem aqui as funções do piloto automático E aqui funções de rádio e mídia Vamos ver se tem alguma rádio aqui Selecionar alguma que eu saiba Que funciona É essa Sistema de som bom até Achei que seria pior A maioria das caminhonetes mais antigas era ruim Nós temos aqui Uma espécie de computador de bordo Que é monocromático O painel também dela mudou Nesse facelift Ficou um pouquinho mais atualizado E basicamente é isso pessoal Não tem tantas coisas para mostrar assim Numa caminhonete mais antiga Mas eu considero hoje Essa daqui um dos maiores custo-benefícios Que nós temos à venda no Brasil No mercado de seminovos Você consegue já achar essa caminhonete Entre R$ 79 mil Mais ou menos Até os R$ 90 mil Uma caminhonete com quilometragem abaixo dos R$ 100 mil E em bom estado de conservação Então é um ótimo custo-benefício Bom, esse foi o vídeo mostrando aí Todos os detalhes da Nissan Frontier 2015 Para vocês Até 2015 Se você gostou do vídeo Comenta aí embaixo sua opinião Deixe seu like Não se esquece de me seguir lá no Instagram No onlinegarage2.0 Nós atingimos os R$ 100 mil inscritos Então se inscreve aí Para logo a gente chegar nos R$ 200 mil Muito obrigado Eu vou ficando por aqui Valeu